O lateral direito Thiago Cametá pode sim retornar para o Remo nessa temporada de 2023. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa história, essa informação lá do Magno Fernandes que garantiu que o jogador vem aprimorando a sua parte física no centro de treinamentos do Leão. Será que ele foi bem nas últimas temporadas no futebol europeu? Ele que jogou na Armênia, aqui no Brasil também uma certa rodagem, já atuou aí pelo Ceará, Fortaleza, Vila Nova, revelado nas categorias de base do Remo em 2012, quais são as suas principais características, o que é que ele apresentou, por exemplo, lá no futebol armento e se poderia ou não ser uma boa alternativa para essa Série C do Campeonato Brasileiro. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, se inscrever também aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Remo aqui no YouTube do Black Card. Inclusive vou deixar a playlist do Leão na tela final, onde já gravamos diversos vídeos do Remo aqui no nosso canal. Temos vários, pelo menos 3, 4 semanalmente aqui também no YouTube do Black Card. Então se inscreva, ajudar a gente a ganhar essa marca de 50 mil inscritos no YouTube que já está bem próximo, tá bom? E o nosso Instagram também, arroba Black Card Foot, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Para você palpitar nos Jogos da Copa Libertadores, te indico a Betisul, dados de apostas esportivas, padrocinador aqui do nosso canal, que te dá até 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, até R$ 500, várias vantagens lá na Betisul e ótimas cotações no mercado da bola. Por exemplo, na Copa Libertadores, teremos em partidas na quarta e na quinta-feira, com Nublense e Flamengo, uma vitória do Flamengo fora pagando R$ 1,52 a cada real apostado. Argentinos Júniors e Corinthians, com a vitória do Corinthians fora R$ 3,79, um empate R$ 3,43 e um triunfo do Argentinos em casa R$ 1,93 a cada real apostado. Teremos também T-Strongers da Bolívia e Fluminense, com a vitória do Fluminense, ótima cotação também, R$ 2,45 a cada real apostado, um empate a R$ 3,27. Na quinta-feira, você encontra também outras partidas interessantes, como por exemplo, ainda na quarta-feira, melhorizando, Serro Portenho e Palmeiras, uma vitória do Palmeiras fora R$ 1,75, um empate R$ 3,67 e um triunfo do Serro em casa R$ 4,26. Deportivo Pereira e Boca Juniors, com a vitória do Boca fora também a R$ 2,15. Liverpool, Montevideo, Independiente e Teovale, Patronato e Olímpia e várias outras partidas também na Série A, B, C do Campeonato Brasileiro, na Série D também, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores e muito mais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, você encontra também no primeiro comentário fixado da BetSul, a nossa parceira aqui do canal. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o lateral direito Thiago Cametá, 31 anos de idade, você lembra dele? Revelado nas categorias de base do Leão, quando surgiu na equipe profissional, ainda na temporada de 2012. Segundo o site Ogol, ele fez nove partidas naquele ano, com a camisa do Remo, fez bons jogos naquela ocasião e foi até negociado com a Conte Preta para a temporada de 2013. Atualmente, o Thiago Cametá tem 31 anos de idade, ficou livre no mercado após encerrar o seu contrato lá no futebol da Armênia em dezembro da temporada passada e desde janeiro está livre no mercado. Segundo informações do repórter Magno Fernandes, do portal O Liberal, todos os créditos aí para ele, ele colocou esse tweet, abre aspas. Enquanto isso, o lateral direito Thiago Cametá, de 31 anos de idade, vem treinando a parte física no clube do Remo. Cria da base azulina, o atleta que também acumulou passagens por Fortaleza, Ceará, atuou por último no FC Alaskarec, acho que é essa a pronúncia difícil, da Armênia. Seria uma boa? Vamos aguardar, fecha aspas, esse tweet do Magno Fernandes lá no seu perfil. Muito obrigado a ele também, trazendo as atualizações a respeito desse jogador atualmente nessa semana. Vou deixar aqui também algumas fotos que o Thiago Cametá postou, inclusive nesta última terça-feira, fazendo aí vários treinamentos, tanto na sua casa, ele parece ser uma academia que ele tem auxílio, obviamente, e outros profissionais, e também essa preparação na sua parte física no Leão, segundo informações do repórter Magno Fernandes. Então, todos os créditos aí para o pessoal, onde de fato seria sim, ao menos a minha avaliação, uma boa condotação para o Remo nesta atual temporada. Que já conta até com dois laterais direitos, até aqui obviamente o time não encaixou, vai depender muito da necessidade, porém, pelo que eu observei, o Thiago Cametá, além de ser um lateral direito, ele pode contribuir em outras funções. Pode jogar mais avançado, uma espécie de um meia direita, e também como lateral esquerdo, onde ele já fez essa função no Brasil de Pelotas, na Série B de 2018. Vou deixar aqui o mapa dele no Sofa Score, daquela temporada de 2018, no Brasil de Pelotas, para vocês observarem também, ele jogava tanto na lateral direita, quanto também na lateral esquerda. E eu acompanhei várias partidas do Brasil de Pelotas também, naquela Série B daquele ano, e gostava bastante do Thiago Cametá. Tinha ele, tinha um outro meio campista, que eu acabei fugindo do nome também naquele ano de 2018, que faziam boas jogadas ali pelo lado esquerdo do campo, então sendo um jogador também versátil. Lá no futebol da Armênia, o que eu pude reparar em relação às suas características? Ele jogou no Alaskert, acho que é essa a pronúncia, da Armênia, de 2019, na metade ali do ano, até dezembro do ano passado. Então foram sim várias temporadas, conquistou o Campeonato Armênico e também a Supercopa local. Ele jogava um pouco mais avançado, uma espécie de um lateral direito que chegava bastante na linha de fundo, e também tinha uma característica. Além dos seus bons cruzamentos, chegando na linha de fundo e jogando para trás, ele também ali no bico da grande área, aqueles cruzamentos sem ter uma grande ultrapassagem, uma grande filtração, o Thiago Cametá também demonstrou essa qualidade. De jogar, por exemplo, a bola no segundo pau, buscando um cabeceiro. Então demonstrou muita qualidade nesses cruzamentos, e também como um lateral direito construtor. Não só aquele necessariamente de grande correria, de explosão, de dribles, ele conta sim com isso. Ainda tem uma boa velocidade, uma boa impulsão, dribles curtos, vai para cima da marcação. Porém, além disso, essa parte mais técnica, cadenciada, pensando o jogo, criando também oportunidades pelo meio de campo, acho interessante o seu posicionamento. Vou deixar também novamente o seu mapa de movimentação. Na Conferência League, a terceira competição europeia mais importante no continente, tem a UEFA Champions League, a Liga dos Campeões, a Europa League e também a Conferência League, indo para o seu segundo ano. E o Thiago Cametá participou também, sendo titular em vários jogos da sua equipe no futebol armênio, obviamente enfrentando outras equipes de outros países. Então, foi sim um jogador importante. Ficou livre aí no mercado, até o momento não surgiu nenhum tipo de especulação de outra equipe do futebol brasileiro. E o que eu pude observar dele nos vídeos no futebol armênio, é óbvio, não tem como servir de comparação. Então, a Série C do Campeonato Brasileiro, no mínimo, duas vezes mais forte, não tem a menor dúvida, duas, três, quatro, cinco vezes tranquilamente mais forte do que o Campeonato Armênio, mas não chega a ser algo amador, como por exemplo, um futebol, digamos, de intensidade, como na segunda divisão da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, de Bangladesh. Não, é um nível acima. Obviamente, está dentro do continente europeu, fazem disputas ali, por exemplo, de competições internacionais, mas, na minha avaliação, com os talentos que a gente conta aqui no futebol brasileiro, a Série C do Campeonato Brasileiro é, sim, bem mais forte do que a primeira divisão do futebol armênio. Mesmo assim, dentro das suas possibilidades, ele fez, sim, boa Série B, tanto ali no começo de 2018 pelo próprio Brasil de Pelotas, e em 2019, no Vila Nova, o rival do meu Goiás, inclusive vou deixar o canal do Goiás aqui embaixo na descrição, chama a Goiás News, vai lá dar uma olhada também. Eu lembro de ver ali o Thiago Cametá em alguns jogos, não foi brilhante, mas ajudava naquele elenco limitado do Vila Nova até ter essa negociação dele com o futebol da Armênia na metade do ano. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo nos comentários, se você aceitaria esse retorno do Thiago Cametá para a metade do ano, né? A janela de transferências para a Série C não tem nenhum limite, então, se ele quiser voltar agora, né? Já pode ter essa inscrição aqui no país. Como ele ficou livre no mercado ainda no final do ano passado, né? Não tem nenhum tipo de impeditivo para nenhum clube da Série A, Série B, Série C ou Série D do futebol brasileiro. Ah, outro ponto também que eu esqueci de falar é que a última partida do Thiago Cametá aconteceu ainda no final do mês de novembro da temporada passada, no dia 29 de novembro de 2022. Ele participou de 45 minutos, né, daquele dueto. Na temporada passada, porque lá no futebol da Armênia, da mesma forma do futebol europeu, a temporada começa na metade do ano e termina também na metade. Então, no final do ano passado, estávamos ali naquele momento que o Thiago Cametá deixou a sua equipe na Armênia na metade da temporada. Foram 14 partidas, sendo todas elas como titular. Duas também na Europa Conference League, né? Como eu falei, a terceira principal competição internacional, né, de clubes no futebol europeu. Anteriormente a isso também, por exemplo, em 2021-22, foram 40 jogos lá no futebol da Armênia, sendo 37 deles como titular. Jogou a Liga dos Campeões, quatro partidas, né, na UEFA Champions League, na fase qualificatória. Todas elas como titular. Quatro jogos na Europa League e mais seis partidas, todas elas também como titular, na Europa Conference League, na temporada 21-22. Na temporada 20-21, novamente um jogador importante. Ele fez 26 jogos, sendo 25 deles como titular. Uma partida novamente na Europa League. Um jogador que já tem, digamos, uma certa experiência no futebol europeu. Na sua primeira temporada, né, ali ainda de adaptação, com números menores, mas ainda assim importantes. 29 partidas, 28 delas como titular, sendo quatro atuações na Europa League. Então, é assim, um jogador que tem um certo nome no futebol europeu. É óbvio que não é pro Sevilha, não é pro Valência, não é pro West Ham na Inglaterra, mas para equipes medianas ali, eu diria que do futebol da Armênia, do Kosovo, do Cazaquistão, até um pouquinho mais. Bélgica, uma segunda divisão, poderia pegar tranquilamente. Ficou livre no mercado, voltou aqui para o Brasil. Acho que tem um nível também razoável. Para uma Série B do Campeonato Brasileiro, seria um jogador titular. Para a Série C também, no futebol nacional, acho que também pode ser uma baita alternativa, né. Então, não viria, por exemplo, como impossível esse seu retorno, já que ele está livre, já está treinando no CT do Remo, não seria, por exemplo, uma possibilidade nessa questão. Tem que ver, principalmente, em relação ao seu salário. Não acredito que ele ganhava mais do que, por exemplo, 150, 200 mil lá no futebol europeu, mas acho que está um pouco mais acima do que, por exemplo, 20, 30, 40 mil. A gente pode imaginar um salário um pouco maior do que ele ganhava lá no futebol da Armenia. Acredito também que ele aceitaria uma redução do salário sem grande problema, já que já está no Remo, né. Enfim, próximo da sua família, faria total sentido e também disputando uma liga importante aqui no Brasil. O seu começo lá no Remo, né. Foram nove partidas. Em 2013, ele passou na Ponte Preta, no Paulistão e também no Vila Nova, na Série B do futebol brasileiro, sem grande destaque. Em 2014, um bom ano vestindo a camisa do Fortaleza, 43 jogos, 2 gols marcados, fez uma boa Série C do Brasileirão e foi para o maior rival, olha só, né. Que coragem do Thiago Cabetá. Em 2015, ele foi para o Ceará, também fez um bom ano, 43 jogos, mais 50 atuações com 3 gols marcados em 2016. Em 2017, também na Série B, até com bom ritmo também, 45 atuações, 1 gol marcado e 4 assistências. Fez uma boa Série B naquele ano pelo Vozão. Para 2018, o Ceará subiu para a Série A e ele foi repassado ao Havaí. Foram 8 partidas no Estadual pelo Havaí, que naquele ano também estava na Série B, porém, acabou disputando a 2ª Divisão com a camisa do Brasil de Pelotas, 15 partidas, maior parte delas como titular, fazendo a função de lateral direito, também lateral esquerdo, foi muito bem pelo Brasil. Em 2019, como eu falei, no Vila Nova, até começou bem o Campeonato Estadual, abaixou um pouco o ritmo, né, e acabou saindo na metade da temporada, com 13 atuações pelo Clube Goiânia. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, a respeito do Thiago Campeonato. Tá livre no mercado, se você aceitaria ele de volta no Bayern, vai depender muito aí da relação, enfim, um novo técnico, né, que chegará no Clube do Remo. Já que está por lá, eu acho que seria, sim, uma boa solução. Também é versátil, pode jogar um pouco mais avançado, na lateral esquerda, na lateral direita, a Série C é muito longa, acho que faz total sentido, por exemplo, pensar nessa sua bota. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. deixe de deixar seu like, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. Vou deixar a playlist do Leão aqui na tela final para você conferir outros vídeos, né, aqui em nosso canal. O meu canal do Goiás também, o Goiás News, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição e o nosso apoiador, a Bessu, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!